Para a Dádio, o Dia Mundial do Ambiente serve para chamar atenção para a preservação da mãe natureza. Desta feita, a associação, juntamente com outras organizações e um grupo de alunos da EBI, fizeram uma visita no terreno, começando pelo bairro de Safendi, para constatar inloco a problemática dos assentamentos e da má gestão dos resíduos sólidos. E nós queremos mostrar uma outra praia, que está também muito suja, que muitas casas foram construídas ilegalmente, mas esta é uma situação que se vive em quase toda a cidade da praia e em outras cidades do país, mas particularmente na cidade da praia. E é indispensável que haja então uma participação de todos, mas com um projeto concreto para ajudar a resolver o problema. Porque se vier uma chuva, como vocês podem constatar, é um grande problema para a vida humana. Sendo assim o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente, exorta as autoridades, em particular a autarquia praense, a desenvolver ações de forma consertada com associações, no sentido de resolver os problemas dos bairros que nasceram clandestinamente na cidade. Saindo de Safendi, a comitiva prosseguiu com a sua visita para o ateiro sanitário no Conselho de São Domingos, uma infraestrutura inaugurada em 2015, mas que, segundo a Dade, não funciona de forma eficiente. Já está um elefante branco, pode-se dizer. Infelizmente, não se tomaram as medidas necessárias para que fosse, de facto, um verdadeiro aterro. O lixo está sendo levado pelo vento, causa um grande problema para o ambiente e um grande problema que existe também é porque não há separação do lixo. Conforme a Dade, além da poluição do ar, da terra e água, a má gestão dos resíduos tem efeitos prejudiciais à saúde pública e à degradação ambiental no geral. Naturalmente, isso tem um grande efeito na saúde pública, prejudica o ambiente, prejudica o homem de uma maneira geral e toda essa zona, não só porque o vento depois leva todo esse lixo para outros municípios, não só para a praia, e isso cria um grande problema para a saúde pública e nós entendemos que é preciso rapidamente resolver esse problema, não há o que esperar. Situado em Monte dos Bodes, o aterro sanitário de Santiago, foi financiado pela União Europeia e o governo em 8,5 milhões de contos, construído no quadro do Plano de Gestão Integrado dos Resíduos Sólidos da Ilha. A infraestrutura ocupa uma área de 20 hectares, tendo uma vida útil estimada em 18 anos e tem a capacidade para tratar 1,2 milhões de toneladas de resíduos sólidos de todos os nove municípios da Ilha de Santiago. 1.